No último fim de semana, cerca de 30 mil conselheiros tutelares tomaram posse para mandato de 4 anos em municípios de todo o país. Mais de 90% dos municípios brasileiros deram posse aos novos conselheiros tutelares do país. Eles foram escolhidos em eleição que aconteceu na maioria das cidades brasileiras em outubro do ano passado. Aqui no Distrito Federal, 200 conselheiros tomaram posse neste domingo. Em todo o Brasil, são cerca de 30 mil conselheiros tutelares que vão atuar por 4 anos na promoção dos direitos da criança e do adolescente. Os conselheiros atuam, entre outros casos, em situações de negligência, violações e abusos contra crianças e adolescentes. Para Miro Gomes, que tomou posse para atuar em Santa Maria, cidade a 30 quilômetros de Brasília, o trabalho do conselheiro tutelar deve ser muito próximo da comunidade. A gente buscar as melhorias das instituições do governo para atender melhor, cada vez mais, essas crianças, essas famílias. Porque a gente acaba não atendendo somente a criança e o adolescente, mas a gente acaba também chegando às famílias através de uma estrutura psicológica, de acompanhamento familiar, de uma cesta básica, às vezes a necessidade, a questão da criança estar sofrendo algum tipo de deficiência na área alimentar, saúde. E a gente faz esses encaminhamentos e acaba atendendo toda a família. O Brasil tem quase 6 mil conselhos tutelares em mais de 99% dos municípios do país. A posse dos novos conselheiros acontece depois da primeira eleição em uma data unificada para todo o país. O que, na avaliação do Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, representa um avanço. A gente conseguiu aumentar em 62% o número de eleitores participando desse processo no Brasil inteiro, o que qualifica a escolha desses conselheiros, além de inúmeras outras vantagens. Nós podemos, por exemplo, estabelecer cursos de formação com matrizes padronizadas, unificadas em todo o país. Podemos trabalhar com parâmetros e regulamentação do atendimento por parte dos conselheiros tutelares, com políticas nacionais fortes a partir de um processo que é unificado. A responsabilidade ainda é dos municípios, mas esse processo permite uma atuação nacional mais robusta.